My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje, você já deve ter percebido, não estou em Goiânia, né? Eu estou aqui no Guarujá, São Paulo. Estou especificamente num condomínio que se chama Jardim Acapulco. E essa casa que eu vou te apresentar aqui, essa mansão, eu vou conhecer junto com vocês, tá? Então, fique muita vontade. Você mostrou um pouco aqui da faixa. Olha o tamanho dessa porta. A porta vem assim na vida. Eu estou com o descritivo da casa e eu vou falando com vocês à medida que a gente vai conhecendo juntos. Eu deixei para ser meio que um react, né? Eu nem entendi muito da casa. Perguntei sobre o condomínio. É o condomínio top de luxo aqui do Guarujá. Inclusive, tem alguns vizinhos, né? Como o Neymar tem algumas casas. Se eu não me engano, tem duas casas aqui nesse condomínio. E outros artistas, muito seguro. Condomínio bacana, área de lazer top. Os lotes são maiores, né? Para quem quer morar em uma casa de luxo. Com terrenos maiores, Jardim Acapulco. Deixa eu até pegar a descrição dessa aqui, Rica. Enquanto a gente está... Enquanto você está mostrando os detalhes dessa sala. Salona com o pé direito duplo. Cara, a gente está aqui à noite na casa. Quando eles virarem ali para trás e... Quando a gente mostrar aquela parte ali, o pessoal vai chocar. Não, tudo é obra de arte aqui dentro, né? E tem um detalhe. É a famosa porteira fechada. A casa que vai ser vendida assim. Tudo que você está vendo aqui, exceto o corretor, vai estar disponível para você na compra, tá? Totalmente imobiliada, decorada, espetacular. Com sistema já de ar-condicionados, projetor. Uns telões, cara. Aquele telão lá fora é lindo demais. Meu Deus do céu. Dá um pequeno spoiler. É, segura. Fica aí no vídeo, que vocês vão ver ali a área de lazer dessa casa. Tem uma parada ali, aquilo ali chama lareira. Como é que chama? Lareira linear. É um fogareiro. É um negócio lindo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Sala de TV. A gente tem aqui com o sistema de som já, sistema de home. Salona de TV linda. Vou até sentar aqui para você imaginar já você na sua casa, na sua mansão. Olha isso aqui. Almovado 100% venci. Venci na vida total. E está rodando um vídeo do Ricardo Martins. Tinha deixado aqui o clipe, só que ele já passou. Depois nós toca ele de novo. O clipe do Backstreet Boys. Olha só, rica. Ó, informações técnicas da casa. Essa casa aqui tem oito suítes. São 804 metros quadrados de casa, my dear. 804 metros quadrados. Uns 30 é só de porta. 1.983 metros quadrados de terreno. Terrenasso. Cheio da aldeia do vale e tal, o tamanho dos terrenos. O acabamento é finíssimo. Detalhes de mármore na parede. Eu não sei nem o nome. Não sei nem errar o nome desses mármores, cara. Olha que coisa mais linda, velho. Essa parte aqui eu não tinha nem entrado. Isso aqui é o lavar, burrica. Olha só o nível dos acabamentos. A bacia sanitária é suspensa, cara. São uns detalhes, assim, que às vezes parece simples. Só que isso eleva tanto o nível da casa. É um nível de acabamento tão superior. Só quem entende de imóveis de luxo consegue perceber. Elevador ali na... Para te levar para o segundo pavimento da casa. E não é só um elevador, não. Ele é de vidro, é panorâmico, né, velho? E aí, Henrique? Essa aqui te atende? Você vai subir daí? Não, ainda não, né? Integração. Entrou na casa. Você tem essa integração total com a área externa. A gente pode puxar todas essas quadrias. Quadria preta, muito bonita. Não cheguei a abrir isso aqui ainda. Estou abrindo agora para vocês durante o vídeo. Esquadria desse tamanho. Ela é fácil de empurrar. Olha isso aqui. Top demais. Olha essa integração, cara. Já imagina você, Maidir, nessa casa? Não sei se você gosta de receber pessoas em casa, fazer festa. Se você é festeiro, você gosta de receber o povo? Olha só quanta gente você vai poder receber aqui. Essa área de lazer aqui ficou bonita demais, cara. Vai ter que ajustar a câmera aí. Mudou a iluminação. Eu tenho que descer aqui, Rica. Vem cá. Para a gente sentir um pouquinho dessa casa. Olha aqui, velho. Não, e está... Cara, hoje está um dia um pouco frio aqui, né? Freio assim, frio para goiano, né? Está algo em torno de 20, 21 graus. Aí você chega aqui. Olha o calorzinho. Chega aí perto, Rica. Olha que delícia isso aqui, cara. Não, e está garoando, né, velho? Cara, olha que delícia. Do lado da piscina. Piscina toda em pedra e jal. Iluminada. Isso aqui é uma parte, Rica. Mostra isso aqui. Um deck molhado. Ou uma parte para criança brincar. Olha isso aqui. Deck, daqui até lá, velho. E a parte mais profunda dali, com a sauna, com passagem por baixo da água. Olha isso aqui. Aí você coloca um som aqui, coloca um clipe. Vamos ali. Eu não andei aqui dentro, gente. Da casa. Estou conhecendo junto com vocês. Olha isso aqui. Não, e o bacana é que ainda sobrou bastante espaço de lote, né? Tem espaço gramado. Isso é ideal para você que gosta de criar. Às vezes tem pet, gosta de criar bichinho. Ainda tem bastante espaço aqui para os seus animais. Já imagina um fim de semana. Eu fiquei sabendo o seguinte. Perguntei para eles. Que tipo de público que compra casa aqui, né? Normalmente, é segunda moradia. Às vezes é um empresário que mora ali em São Paulo, né? Ou, no caso aqui, por exemplo, tem alguns jogadores de futebol, artistas, pessoal que tem grana, mora aqui como segunda moradia. Às vezes tem a casa principal lá em São Paulo e vem para cá nos fins de semana. Muito próximo das praias e perto de algumas praias que são muito exclusivas. Que entra pouca gente mesmo. Chega aí, Henrique. Olha essa sauna, velho. Vem cá. Olha que rica. Pegou a sauna, terminou, já relaxou aqui, ó. Já dá um mergulho direto. Vai lá para a sua piscina. Ou se não, uma ducha. E que ducha, diga-se de passagem, né? Cara, eu estou muito impressionado. Tudo aqui é muito bonito. É assim, é um imóvel de altíssimo nível mesmo. Eu estou acostumado a visitar casas de alto padrão em Goiânia, mas não sei se eu visitei algo nesse nível. E olha que Goiânia tem muito imóvel. O Rica sabe. O Rica me acompanha. A gente tem imóveis de altíssimo nível, mas aqui me surpreendeu. Olha o tamanho dessa hidromassagem aqui, velho. Tem jato para cada ponto da sua... Parece que ela era gamer. Cara... Não, aí você imagina. Chegou aqui, está sentado na sua hidromassagem, tomando espumante, tomando uma... uma serva. Eu não consigo nem achar onde que está essa iluminação de cá. ter vendo aqui um deck. Um deck não, um pergolado que está lindo. Filma ele aí para cima, Rica. A imagem que eu consigo pegar aqui por causa da... está um pouco escuro. Uma passarela aqui do lado da cascata. Toda na pedra ijal também. Desse lado de cá tem uma... Tipo uma casa para o caseiro. Para funcionários, para motorista. De cá, espaço de jogos. Vou jogar uma sinuquinha aqui. Bora, Rica? Bora. Você joga? Joga. Depois do vídeo a gente vai. Não, não, não faz isso ao vivo, não. Eu sou muito ruim, cara. Vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Cara, show de bola. Pega essa vista aqui. Essa aqui é a verdadeira casa dos sonhos. Jardim Acapulco, aqui em São Paulo, no Guarujá. Primeiro imóvel que eu visito, depois o triplex. Uma mansão dessa. Eu fico completamente in love. As palmeiras aqui na altura da casa, ou seja, quem está aqui no quarto, nas suítes, tem a vista da palmeira. espação gourmet, Rica? E aí? Já atende? Forno de pizza, churrasqueira, parrilha ali, fogãozão. Caramba. Chopeira, né? Não pode faltar. Detalhe do acabamento. Olha aqui, cara. Os freezers aqui embaixo. fogão industrial, velho. Não. Essa aqui, ela vai pra, vai ser assim, vai. Essa vai ser as tops, assim, do canal. Vem cá. aqui a gente tem a lavanderia. Normalmente, eu não filmo lavanderia, porque assim, o normal é que seja bagunçado. Só que aqui, como a casa está zeradinha, linda, dá até gosto de mostrar. Aqui, esse caninho embaixo da escada. cozinha, bancada de ilha, coifa, fogão aqui, ó, na ilha. Sente só isso aqui. a bancada toda em, isso aqui se chama, é, silestone, Cara, tudo, assim, além de ser uma casa muito grande, é uma casa de, eu achei de muito bom gosto. tanto o projeto de interiores, como a planta, a decoração, tudo está ornando bem demais, cara, ficou linda. Duas geladeironas, zero. Os armários, tudo muito novo também. O sistema de som na casa, eu não cheguei a perguntar para eles, mas eu estou vendo que tem vários, você tem sistema de som aqui, em todos os cômodos que eu passei aqui, desses cômodos sociais, está com, com, as caixinhas de som, né? Olha essa adega aqui, Rica. Adega climatizada, está até com umas garrafas de vinho ali. Adega com senha, quem tem de vinho sabe da importância disso aqui. Tem vinho que é um carro. aqui embaixo, a gente tem uma suíte terra. Assim, é sempre importante, né? Nessas casas que são duplex. Às vezes, tem alguém com problema de locomoção, alguém mais idoso e tal, coloca no quarto de baixo por maior praticidade. Aqui, além da suíte, deixa eu mostrar isso aqui. olha que nem isso, está chovendo, cara. Olha que gostoso. É fácil acostumar com a vida assim, Rica? A gente faz um esforço, né? duas horas e já dá para acostumar. Banheiro da suíte, detalhes inox nos boxes, nos acabamentos, os metais, tudo muito lindo. Tudo Deca, linha premium da Deca. Olha só as bancadas. Eu já disse, tudo climatizado. Eu acho que aqui embaixo a gente já mostrou praticamente tudo. Será que eu não perdi nenhum cômodo? Essa parte aqui eu não mostrei com muito detalhe, vem cá. Que é um espaço de estar aqui logo na frente da casa. A entrada está ali, esse espaço de estar aqui. É uma casa muito integrada, né? Olha só. Você tem vista da casa inteira, de todos os pontos. Não ficou muito compartimentada. Vamos lá em cima para a gente conhecer as suítes, cara? Inclusive, cara, tem uma banheira, Rica, lá na suíte principal que eu quero colocar lá em casa. Acho que você não chegou a subir lá comigo para ver essa banheira. olha essa escada aqui, velho. Olha essa escada, cara. Essa casa é uma poesia, velho. Essa foi boa, né? Inventei agora. Parabéns, nota 2. bem-vindo, espertinho, né? Eu vim de escada rica para poupar energias veio de elevador. aqui, as suítes, a maior parte delas ficaram de lá. Tem uma suíte isolada daqui. Vou mostrar essa aqui primeiro. Seja muito bem-vindo a essa suíte maravilhosa. A altura do pé direito aqui, ela já é diferente. É um pé direito bem mais alto que o convencional. Aqui, ele tem facilmente uns 3 metros e alguma coisa. é bem alto, cara. Dá sensação de pé direito quase duplo. Olha isso aqui. No quarto, velho. No pavimento de cima. Uma sacadinha aqui. Com o jardim de inverno aqui, alguns cactos. Vista na altura das palmeiras. Vem cá, vamos conhecer o banheiro dessa suíte. Ela tem uma sacada do lado de cá que a gente acabou de ver e essa é um pouco menor de cá com vista para a área de lazer. Closet. E, bem-vindo ao banheiro. Essa aqui não é a suíte principal, mas o bom é que o pessoal já vai ter uma referência. Se a principal não é essa aqui, imagina, já vai criando expectativa. Já fica no vídeo. Ah, inclusive, já clica no like se você está assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e fique por dentro dos melhores imóveis desse universo. Banheira de imersão linda, maravilhosa. Olha só os metais. Caramba, velho. A bacia sanitária suspensa, TV no banheiro, os ar-condicionados K7. Mesmo com esse pé direito duplo tão alto, você ainda tem o rebaixo de gesso com o ar-condicionado embutido para cima. Ar-condicionados na casa inteira, né, K7 de cá, de cá. Dia de calor, aqui dentro, se não quiser, não passa calor. Vai ficar totalmente climatizado o imóvel inteiro. E agora a gente tem as outras suítes. Estou me perdendo na casa aí. Vamos mostrar primeiro essa aqui. Uma suíte com duas camas de solteiro. Suíte enorme também. sacadinha para a rua. Me perguntaram se eu queria saber muito detalhe técnico da casa. E até quero explicar algo para vocês. Tem gente que assiste os vídeos e fala assim, não, mas o Ricardo não conhece muito do imóvel. E quando eu mostro um imóvel para morar, quando eu venho e mostro uma mansão dessa, por exemplo, que a intenção é te trazer a sensação do que é morar no imóvel, eu não preciso me apegar a detalhes técnicos. Detalhe técnico você vai saber no dia que você vier. Ninguém compra uma casa porque viu tal característica técnica, tais metragens, isso e aquilo. Então assim, eu prefiro mostrar a experiência para você, às vezes conhecendo o imóvel junto contigo enquanto eu faço o vídeo, porque eu consigo mostrar até a minha sinceridade nas filmagens. eu consigo ficar impressionado junto com você e eu vou transmitir a minha sensação do que seria morar nesse lugar. Eu aqui assim, eu estou apaixonado, eu não preciso de uma casa tão grande. Essa casa aqui ela tem por volta de 804 metros, a minha casa tem 600 e alguma coisa. Mas é, uma baita de uma mansão, cara. Olha isso aqui, cara. automatizadas as persianas. Apertou o controle remoto, desceu. E fica blackout total. Banheiro das suítes, todos no mesmo padrão. Ainda tem espaço para mobília, para fazer um ambiente mais bacana. Ainda falta um pouco de identidade na casa, talvez alguns quadros, alguns tapetes, mas é porque é uma casa que está no formato comercial. Está no formato para vender agora. Depois de você morando, aí você coloca a sua cara, você coloca do jeito que você quer, para ter aquela cara de lar. Olha o tamanho dessa suíte. Todas elas com varandas, banheirão da suíte no mesmo padrão, pintura mais acetinada, mas muito bonita, todas com isolamento acústico. Aqui elas têm uma borrachinha para isolar o som e de dentro do quarto, que às vezes para não dar pancada também, na porta. Ela tem um amortecimento de borracha. E eu acho lindo esse tipo de portal, não sei se você gosta de porta branca. Banheira da suíte no mesmo apegada. Dá uma olhada no banheiro. Mostra com detalhes essa bancada aqui. As bancadas, elas têm esse padrão aqui. Eu achei que ficou bonito demais. Aqui, a gente tem mais uma suíte e a gente já está partindo para a última. Já está quase. Closet, banheiro da suíte. Essa aqui tem uma banheira de hidromassagem, Rica. Vale a pena mostrar. banheira de imersão com as hidros. Cara, eu estou impressionado. Aqui dá para a gente ter uma noção da espessura das paredes da casa. Olha aqui. Ah, o quarto. Eu não tinha mostrado aqui ainda, né? Estou perdido. Estou vendo tanto quarto aqui que a gente vai ficando... Essa aqui com vidro de todos os lados. Você pode fechar na automatização. Fechou, fica blackout. Abriu, você tem toda essa vista. Imagina você deitado, vista para a sua área de lazer. Acordou? Está fechado? Apertou a persiana? Subiu? Olha isso aqui. Aqui mais uma vista da área de lazer. Tem vida mais barata, mas não presta não. morar na Odessa o Neymar aceita o convite para ser para o churrasco. Você acha? E agora a gente está já caminhando eu acho que para a última suíte. Eu acho que sim, né? Se eu não estiver equivocado, se não tiver mais nem umas duas no caminho aqui, eu acho que é essa já. Aqui ficou uma... meio que uma copa de suporte aqui em cima. Pode colocar um filtro aqui para não precisar de descer, né? Tem que tomar água, tem que fazer alguma coisa. Já tem o freezerzinho aqui. Então, uma copazinha de suporte aqui em cima. E aqui a gente tem a suíte principal. Seja muito bem-vindo, my dear, my darling. A sua suíte, que é uma suíte aqui assim, facilmente com uns... talvez uns 80 metros ou mais. Talvez tenha até 100 metros quadrados só essa suíte, cara. closet gigantesco. Começando por aqui, a gente vai circular ela. Vem pra cá, Rick. Olha isso aqui. Closet. Aqui eu tenho acesso ao quarto de novo. Poderia ir por lá ou por aqui. E aí? Esse aqui é meu número, hein? É igual, como eu disse, eu não usaria todos os quartos, né? Se bem que, né, arrumar a gente pra dormir nos quartos é fácil, né? Olha aqui. Aqui a gente tem a sala de banho. Seja muito bem-vindo a essa sala de banho. Aquela banheira que eu falei que eu queria, cara. Essa banheira. Eu não tinha visto ainda dessa banheira aqui. Agora eu não sei se ela é pra dois lugares, cara. Eu sei que ela é linda. Sala de banho impressionante. Também com uma televisão aqui. Um suporte pivotante. E esse banheiro tem um detalhe. Olha só. Você tá filmando ali, né? Tem um ar-condicionado, cara. Tem ar-condicionado porque ainda me explicaram. Às vezes, ah, tá fazendo maquiagem, né? Tomou banho, tá se arrumando. Às vezes fica dentro do banheiro pra não ficar quente, não suar, não transpirar. Liga o ar-condicionado. Aqui dentro do banheiro. E aqui... Filma mais um pouquinho da banheira. E aqui, Rica, tem algo curioso. Além de toda essa varanda, esse quarto aqui, ele pega uma extensão bem interessante da varanda, de fora a fora, com acesso pro lazer, com essa visão pro lazer. e aqui do lado, eu tenho um cômodo que ele pode ser... Aqui pode ser uma academia, pode ser um escritório. Olha só. Aqui eu tenho um cômodo aqui em cima. que tem mais um banheiro aqui. Pode ser usado também como uma suíte. Eu colocaria, por exemplo, minha sugestão seria colocar uma academia aqui em cima. E aqui na nossa frente, eu não sei se chama campo. Você já viu aquele jogo chamado Bocha? Que tem as bolinhas e tal? Aqui, Bocha. Aqui na sua... Acesso da suíte. E eu quero finalizar esse vídeo só com essa última cena aqui, Rica. E aí? Essa casa fica aqui no Jardim Acapulco, no Guarujá, São Paulo. Uma verdadeira mansão. Eu tô impressionado com esse imóvel. Se você quer saber mais a respeito, o telefone do responsável pelo imóvel vai estar na descrição do vídeo. O MyBroker chegou aqui no litoral paulista. Sejam muito bem-vindos a esse paraíso. Pode dar uma de ponto agora, Rica, pra acabar o vídeo? Trabalhando o vídeo.